Bom pessoal, basicamente, estamos aqui mais uma vez no QDROP pra trazer um vídeo muito fenomenal pra vocês, que é basicamente tentando o lucro com pouco saldo, o lucro basicamente de uma faca. Será que é possível a gente conseguir uma faca com pouco saldo? Nos últimos vídeos a gente tem uma série aqui no canal, se você não assistiu, eu recomendo que assista porque tá muito legal. Basicamente, a gente tem a ideia, né, de buscar uma faca com pouco saldo. Na realidade, com 10 dólares, que em torno daria aí seus 55 reais, porque tem uns 10% de bônus. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, você pode vir aqui, ó. Quando você for vir aqui no QDROP pra fazer alguma recarga, além de você poder fazer recarga via Skin, via Pix, via tudo, você tem que introduzir o promo code DNXCSGO. Dany, se eu for aí sem depositar nada, eu consigo ganhar alguma coisa? Consegue, mano. Só de utilizar o promo code, você vai ganhar 55 centavos de graça, meu parceiro. Dá pra você abrir algumas caixas grátis, alguns bônus grátis. Você pode clicar no link da descrição mais pra frente pra você quiser brincar. Vou te mostrar primeiro, calma, tá bom? Não vai clicando no link assim, vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar essa brincadeira. Lembrando que quando você aplica o cupom DNXCSGO, você vai ganhar 10% do seu carregamento, se caso o senhor for depositar. Lembrando que é um site pra maiores de 18 anos, que você tenha muita responsabilidade, que você pode tanto ganhar quanto perder, tá bom? Dando a suposição que você depositar 50 dólares, você vai ganhar 10% de bônus, vai ganhar o bônus de carregamento, mais os pontos do evento. E também ainda, como os 10%, você vai ganhar 5 dólares totalmente de graça. Pode parecer pouco, mas não é, é bastante. No último vídeo, como eu falei pra vocês, eu ia tentar fazer a métrica de conseguir uma faca com 20 dólares. Porque a gente já conseguiu com 10, então será que 20 dá? Então pensando na lógica de depositar os 20 com 20 saldo, a gente ia ganhar mais ou menos 25, 20 e poucos, 25 não, né? Ia ganhar uns 23, 20 e pouco, mas com os bônus daria uns 25 reais, certo? Então olha, eu tenho duas ideias. A primeira ideia é abrir 25 caixas dessas aqui, ó. Porque além da gente ganhar 25, a gente pode basicamente abrir essas 20 e ganhar mais uma. Então a gente vai poder abrir 26 caixas dessas aqui, tá bom? E ela é 1 dólar, mano. Mas a gente tem outra estratégia que a gente pode utilizar, que é abrir aquela outra caixa lá. Mas essa caixa aqui tá prometendo, tá? Essa caixa aqui tá prometendo, eu vou abrir ela, tá bom, pessoal? Então vamos começar, são 25 e eu vou abrir 5 vezes 5 caixas. Vou abrir tudo de uma vez pra gente não ficar de enrolação e tentar o profit. Lembrando que a gente tá aqui na busca de uma faca, rapaziada. A gente tem uma chance de ganhar, meu Deus, quase, velho. Uma faca já nessa brincadeira. A gente gastou 5 dólares, ganhamos 5 e 18, a gente não tá ruim. Vamos lá, vamos continuar mais uma. Já abriu 10 caixinhas. Vamos ver, rapaziada, forças positivas aí nos comentários. Se caso você tá chegando por aqui agora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos aqui do Kidro, tá bom? Bora, vou abrir mais uma. A gente abriu 10 caixas, agora vamos pra 15 caixinhas. A gente pode abrir 25. Ô, louco, mano. Beleza, veio essa aqui. Boa, mano. Ai, cara. Como que não pagou? Tá, vamos abrir mais uma. Agora a gente vai pra 20 caixas. E agora a gente pode abrir mais 5, pessoal. Na realidade, a gente... Opa, esse é bom. Esse é bom. Tá. A gente ganhou um saldo legal, só que não deu nem pra ver. Mas abri mais tarde. Aí, ó. A gente ganhou uma caixa grátis, tá bom, pessoal? Porque a gente abriu 5. Ó, abri para... A gente pode abrir mais 5, né, pessoal? Mais 5 e ainda mais uma grátis. A gente ganhou 21 dólares. A gente tá ruim não. A gente tá com 1 dólar no profit, rapaziada. Não tá ruim não. Na minha concepção, assim, eu acho que não tá tão ruim, não. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui é 100% realista, tá? Se eu perder, eu vou postar. Se eu ganhar, eu também vou postar. E é isso aí. É o que há, mano. Tá ligado? Olha, a gente ganhou aí seus 25 dólares. Todo saldo que a gente investiu, a gente particularmente recuperou. Mas a gente tem uma caixa grátis aqui. E é o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. O que drop é bom. Dá pra você ganhar, mas dá pra você perder também. Olha, quando você for fazer esse tipo de ideia, eu não recomendo, tá bom? Muito, sendo bem sincero, eu sou louco de ficar fazendo isso. Porque, né, eu já ganhei esses 25 dólares. A intenção minha, mano, era ter que sair, tá ligado? Sair com as skins. Se você não gostar de alguma skin aqui, você pode ver no skin changer, mano. Tá ligado? Vem no skin changer, junta tudo. Ou seleciona o que você não quer. E troca por outra skin aqui um pouco melhor, tá bom? Eu acho isso uma funcionalidade muito interessante do que drop, porque basicamente você pode trocar as suas skins, que são às vezes ruins, pra um item bem melhor e sacar e ganhar o lucro. Lembrando também que a gente ganhou 5.900 e pouquinho de coins. E eu vou gastar isso aqui no novo evento pra ver se a gente ganha alguma coisa no Jade Exchanger, tá bom? Pra quem não sabe, quando você vai brincando aqui no que drop, você ganha esses pontos do evento. Só de utilizar o promo code você também ganha, tá bom? Lembrando aqui, ó, trocar por uma skin. Vambora, vamos ver o que vai vir aqui pra gente, tá bom? Um item que é totalmente grátis. Beleza! 3 dólares e 79 centavos. Mas como eu falei pra vocês, pessoal, olha, a gente já saiu no lucro, só que a gente tá na busca da faquinha. A gente deveria parar na minha concepção, pegar outros negócios, mas a gente tem que pegar a faquinha. Então a gente ou ganha ou perde tudo, tá ligado? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Eu vou começar pela mais barata, eu sempre começo pela mais cara e me ferro. Eu vou fazer um upgrade de 2x pra mais barata, mano, que seja, é pra perder, né? É pra perder, mano. Beleza, perdi. Agora eu já vou dar a win na minha mais cara, que é 6 dólares, pessoal. 6 dólares, vamos lá. Seja o que Deus quiser, mano. 6 dólares, por favor, por favor, por favor, por favor. Ai, mano, perdi, velho. Caraca, poderia ter dado essa bomba, porque a gente já saia da stack aqui dos 20, né? A energia é pra 40. Ah, não deu bom? Então, olha, eu vou fazer um upgrade mais forçadinho, tá bom? Opa. Beleza. Tá, recuperamos, acredito eu. Vamos de 6,50, ganhamos aqui. Então a gente foi pra 28. Não tá muito legal, rapaziada. Eu vou fazer uma jogada. Eu vou jogar o item mais barato. Eu acho que eu ganhei, viu? Não ganhei. Eu acho que eu não ganhei. Beleza. Essa foi a jogada, rapaziada. Foi pra enganar os caras. Agora eu vou jogar essa de 13, de novo, mano. É loucura fazer isso, tá, rapaziada? Mas, seja o que Deus quiser. Ai, mano, não, viado. Caraca, rapaziada. Podia apagar essa, porque aí a gente teria uma grande oportunidade de fazer um bom upgrade e sair do 0 a 0. Não do 0 a 0, né, mano? Sair do ruim pra ir pro muito bom e talvez sim a gente conseguir ganhar a faquinha. Olha aqui, a gente já tá meio perdido na situação, tá bom, pessoal? Mas eu vou continuar, vou tentar. Eu falei pra vocês que eu vou tentar. Eu vou tentar, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não ganho uma, mano. A gente tá meio nazica, rapaziada. Agora eu vou colocar todos os itens pra ver se a gente consegue um upgrade, mano. Um upgrade ou updrop? 5x, pessoal. Será que a gente consegue? Se a gente ganhar nessa 5x, a gente tem uma grande chance de voltar pro game. Ai, perdemos, mano. Caraca, velho. Perdemos, rapaziada. Agora a gente tá com apenas 80 centavinhos. Olha, esse vídeo não foi um sucesso, mas eu vou tentar. Opa! 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 Nossa, rapaziada. Eu tinha uma pequena chance de dar bom. Não deu, tá? E olha, eu tô mostrando a realidade pra vocês. Eu lucrei, como vocês podem ver, né? Mas a gente tá na busca da faca e essa série não vai acabar enquanto a gente não conseguir essa faca. Tá bom, pessoal? Lembrando, olha aqui, ó. Eu vou fazer uma batalha de caixas, mano. Pra gente tentar. Só uma brincadeira aqui, tá bom? Pra ver se essas batalhas pagam mesmo, se não paga, se é furada, se não é. E vou fazer uma batalha extra aqui de 10 caixas. 10 não, eu tenho que gastar 25 dólares. Ó, 25... 24 dólares. Vamos ver o que vai dar. Vou jogar com 3 jogadores, criar batalha de caixa. E vamos ver o que vai dar nessa brincadeira aqui, tá bom, pessoal? Vamos puxar os bots mesmo. A gente gastou 24 dólares e 80 centavos. Vamos ver se daria mais certo nessa caixa. Porque a ideia inicial era testar e tentar com essa caixa Iron. Iron, né? Mas não deu muito certo, então vamos continuar. Iron, Prime World. Beleza, a gente tá perdendo pro bot code. Mas ainda a gente tem uma esperança, pessoal. Vamos ver se vai mais certo aqui. Bom, caraca, o bot foi uma site build de 4 dólares. Mas não vamos desistir, tá bom, pessoal? Ganhamos uma glock foinha. 36. Esse bot code tá arrebentando, pai. Mas, lembrando, essa caixa Iron, ela tem a chance de dropar uma faca. Então, dando a suposição que a gente ganhou uma faca, a gente já finalizava essa série aqui mesmo, né? Beleza, ganhamos uma alg. Boa. Temos um jogo. Teremos um juego. Teremos um juego. Se a gente ganhar um item melhorzinho, já começa a ficar bom a coisa. Beleza, não desistiremos. Lembrando que tem... Olha, mano, tem muito... Ah, meu Deus do céu, velho. 2 dólares. Tá, tá tão ruim, não. Tá tão ruim, não, velho. Calma. Calma, tenha paciência. Beleza. Ai, tá? Como que essa... Essa UMP aqui é muito baratinha, né, rapaziada? Você tá maluco, velho. Beleza. Uma techzinha. Nossa, mano. Só que, tipo assim... Tá complicado, rapaziada. A gente tem que ganhar um item bom. Nossa, essa, cara. Ah, esse bot code tá com a sorte toda. Não, eu até tossi, mano. Olha, caraca, velho. Veio mais um pouquinho. Se tivesse um pouquinho mais de força, a gente ganhava uma faca. Se a gente ganhasse uma faca de 500 dólares, gastando 20 dólares, mano, seria algo fenomenal. É possível? É. Mas aí depende da sorte, tá bom, pessoal? Depende muito da sorte. É possível, mas... Né? Cara, que se a gente ganhasse um item... Ai, mano. Uma Luveta, velho. Luveta, mano. Luveta. A gente podia ganhar uma... E agora, cara? A última. A última, caríssima. Tá bom. Bom, pessoal. Olha, o bot sai com 37 dólares. Daria pra fazer um upgrade direto pra faca. Talvez na próxima a gente pode começar com uma batalhinha de caixa, tá bom? Mas desta vez não deu certo. Mas conto com o apoio de vocês, rapaziada, pra deixar o gostei aqui e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos aí, tá bom? Valeu, falou, fui. Fica com Deus.